Toda vez, já achei colete 2 e capacete 2 Esse pradinho é sucesso rapaz, esse pradinho tem errado não Eu vi o falando pro Sombra, isso é randâmico Caiu um cara aqui agora, viu ouvir Caiu um cara aqui agora Sério? Verde Eu só ouvi o barão de paraquedas aqui ao redor Colete 2 e K2, mas eu to com uma arma boa Então eu to fodido Oita porra É, é o randâmico é É, a maioria das pessoas É, a maioria das pessoas Você pode ver, você entra em umas casinhas de 2 pisos ai Que tem mais coisa do que muito pradinho É isso que eu to falando, esses cara viaja Joga esse jogo todo dia e não consegue ter patas Olha isso cara, nem dá cara velho Nesse prédio na minha frente aqui Dá uma ajuda ai, vem me rilar aqui Olha isso Ele ta tentando te finalizar Ah eu to escondido aqui Ah eu to escondido aqui O granada em nesse merda Ele errou, ele é um lixo Eles tão aqui, eles tão aqui Estão indo ai pra cima de vocês Me deitaram, me deitaram, me deitaram É mesmo o cara Caralho que é isso cara Vai, 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 vai Que isso Pegou o Caleb, ta vindo na minha frente Ta na minha frente deitaram E tem outro no ultimo andar Lá no terraço Lá no terraço no ultimo andar Tateando em você No terraço no ultimo andar Cadê o chip velho Eu tava longe Dei me ajudar aqui Caralho bicho Tenta salvar o Darius primeiro Salva o Darius e corre pra mim Boa valeu, vai salvou O CENG salvou nós Nossa não, daí dá é Caralho, cadê vocês? Passa, passa Onde vocês tão vendo os caras? 70, 2, 2, 70 Perte de mim então aqui Nossa eu vejo esses caras Deitou, deitou Deitou no cantinho, já saiu da mira Ele não te escondeu Eu sei, vou deixar nele não O cara vai tentar dar res nele É, eu vou deixar nele Eu vou deixar esse cara Ganhando Uxi, morreu Morreu E o outro? Caiu os dois? Não Não O player é em Norte Exatamente Beleza Caralho, é que a gente tá exposto pra porra Pois é Pegou um cover logo E aí Tiago, você? Na cidade, eles tão virando aqui em cima do morro Os dois Ah, eu tô vendo lá no fundo, lá no fundo Eu tô vendo 60, 60 tem lá no fundo não Tá muito longe Tá longe pra caralho Tá muito longe Tem um Não, então não Deixa vim, deixa vim que a gente pega eles Deixa vim, deixa vim que a gente pega Tem outro cara, lá no furtei outros dois 60 Negativo que é o melhor Olha, tem cara aqui na frente Mas... O cara vai se matar Vai se matar Ó, tem nega tirando de AWP silenciada É uma arma só É aqui, tá? NE Tá aqui na frente Tô ouvindo, tô ouvindo, eles tão tudo embaixo aí Preparou pra bater barro Preparou pra bater barro Eu acho que tu vai pegar Peraí CG Tamo longe Peraí que nós 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 tamo longe Peraí velho Peraí velho Peraí Boa Peraí CG Morreu já Tá um cara ali, cara ali 30 Ali onde? 30, mas o squad é esses caras aí que eles vão dar rezo né O cara não caiu ainda não, o cara que eu matei não caiu não É, mas tava indo fora do gás né Eles vão ter que correr logo Tô vendo cara Tô vendo cara, 285 Tô vendo Tô vendo Eu tô sem cover, cara Relaxa 285 Vem sim, metade do carro Jogou smoke Jogou smoke, eu vi Vamos pro safe velho Vamos fazer os caras virem pra safe 30 segundos, já era Tem um cara, tem um cara 235 lá escondido na negativa Eu tô olhando as costas, fica bem sentindo 31 Boa Boa moleque Tô vendo pra caralho tio, você é louco Boa Esses caras vêm pelas costas velho Esses caras vêm pelas costas Esses caras vêm pelas costas Deixa deitar, deixa deitar, não precisa até pegar kill não Deve tá tudo junto lá Ó, nas costas, tem nas costas, tem nas costas 70, 70, 70 Trás da árvore Trás da 2, 2, 2 Trás da árvore Trás da árvore Deitou? Tô fudido, tô fudido Tô fudido Ah, to meio das costas Da onde? Tô ouvindo, tô ouvindo Aqui comigo hein, onde ele tá esse cara velho? Onde o do ship base? É, 15, 15, 15 Tá aqui nas minhas costas? 15, 15 Ah, tô ouvindo Tão cara tirando as minhas costas 240 Vai morrer no gás, morrer no gás Ai, acessa, acessa Esse cara no 15 velho Tá me dando bala aqui velho Cadê esse cara? Tato nego vivo, GG Só tem mais Ele tá deitado na grama Ele tá deitado Ele tá deitado Ele tá deitado Ele tá morrendo de medo Deitado Só vocês não ficarem juntos Sim Achei um magic kit completo aqui de 100 É o do meu corpinho Qualquer coisa que você precisar tem aqui Desse cara velho Ele tá aí Ele tá junto com a gente velho Ele tá deitado Ele tá deitado